Olha o pinicato rei, menino! É a conclusão do Raqueiro Baldoni! Estoura, menino! Olha o pinicato rei, olha o pinicato rei Olha o pinicato rei, tá todo mundo passando pinicato rei Olha o pinicato rei, olha o pinicato rei Olha o pinicato, véi, tá todo mundo fazendo pinicato, véi Olha o véi se te manchando o beijo do sábado, é o pinicato mais dançando o meu Brasil, papai Alô meu branco, eu sento, alô minha galã de aurora, vem comigo Olha que o véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura mais não Olha que o véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado rei, tá todo mundo bastando o pinicado rei O pinicado, 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 o pinicado é goxozinho No pinicado, 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 tá todo mundo tocando o pinicado rei No pinicado, 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 no pinicado, pinicado é goxozinho No pinicado, 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 tá todo mundo tocando o pinicado rei Alô minha galera de Malitinho, tamo junto A minha galera lá de Conceição na minha Paraíba Olha que o véi voltou, tá diferente Uma pegada que todo mundo aprovou A nova dança, muito enrolando O pinicado que todo mundo gostou Olha o pinicado rei Olha o pinicado rei Olha o pinicado rei Tá todo mundo bastando o pinicado rei Olha o pinicado rei Olha o pinicado rei Olha o pinicado rei Tá todo mundo bastando o pinicado rei No pinicado, 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 no pinicado, pinicado é goxozinho Tupinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo passando pinicado, vem Tupinicado, pinicado, pinicado Tupinicado, pinicado, pinicado é gostosinho Tupinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo tocando pinicado, vem Essa aqui é pra tocar em todos os paredões do meu bracinho A minha galera do meu Piauí A minha galera de Aiuaba Tupinicado, 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 tupinicado